Fala enfiada para o meio, chegou o time alemão, é pênalti! Não toma muita distância, partiu o Schmeier, gol! Num pênalti que o Apo entendeu ter existido do Lúcio em cima do... Este é o Gross. Gross botou na frente, olha a chance do segundo gol, bateu! Gol! Gente, para fazer a Alemanha 2x0. É um jogador de grande movimentação, boa técnica, distribui... Ramírez, trabalha pela direita com o Daniel. 2x0 Alemanha, carrega Daniel, fez o toque, a tabela é boa, lã, insistiu Daniel. E o Júlio deu o pênalti! Partiu o Rabinho, bateu, gol! Brasil! Cross, não quis o chute, preferiu o lançamento. Olha a chance, Weinsteiger, antes dele, chega o André Santos. Quase que bobeou ali, o Sérgio jogando, e bobeou mesmo. Perdeu para o Weinsteiger. Tocou para trás, a bomba e o gol! Gol! Aí, ó, ela chegou para ele ali, ele tentou sair jogando, tentou uma vez, tentou a segunda. O Schweinsteiger tomou dele, mostrou que é craque. Aí o Gans, vambora Gans, capricha essa bola aí, pode até ser a última do jogo. Aí Neymar, arriscou, bateu para o gol! Gol! 37 minutos do segundo tempo. Deixa as coisas mais iguais, e olha uma curiosidade, o último jogo Brasil-Alemanha foi 3x2 Brasil. Na Copa das Confederações, em Nuremberg, aqui da Alemanha, agora está 3x2 para a Alemanha.